Essa tua ida tá me a deixar frio Porquê que esses ventos vêm desde longe e querem levar pra ti E esse meu copo está sempre cheio e eu continuo vazio Depois do calor agora percebo o que significa frio E em ti eu me inspiro Essa tua ida tá me a deixar frio Porquê que esses ventos vêm desde longe e querem levar pra ti E esse meu copo está sempre cheio e eu continuo vazio Depois do calor agora percebo o que significa frio E em ti eu me inspiro Eu fumo muito a fundo Sei que estavas lá quando eu vim de baixo Lá fico o estímulo porque eu não relaxo Ele tem viciado mesmo por um chás Mas eu não me rebaixo Estou a volta o trapasso Cada jogada passo a passo Cartas que escrevo, me empilho no maço Desenho o teu corpo, traço atrás Essa brincadeira fico feia Gritar mais alto do que o cigano na feira Machoto-me com solas quando eu toque bebedeira Desenho o trem descovendo, não vou Mete a placa do Vol Jacks, a cara go Eu e tu numa studio Estamos a fazer um feat Não me sinto encontrida quando operamos em slow motion Eu e tu numa voce Eu e tu numa voce Eu e tu numa voce Essa tua ida está me a deixar frio Porque é que esses ventos vindos de longe Querem levar pra ti E esse meu copo está sempre cheio Eu continuo vazio Depois do calor agora percebo o que significa frio E em ti eu me inspiro Essa tua ida está me a deixar frio Esses ventos vindos de longe Querem me levar pra ti Eu e tu numa voce